A maior concentração, o maior controle da bola. Carti, corte de Gabriel, Paulo Gomes. Estão a ser, no meu entender, não estão a ser tão... Não estão a aproveitar. Desiste, nesta altura, nas laterais. E vai obrigar, quer Tixier, quer Éda, Lucho. Triano, Lucho, Triano, sai aí, Gabriel. Corte, guarda-la, Gabriel, Tixier. Até Harrison. Tem conhecimento de Gabriel, creio que Pedro e Manuel. Para a ponta pédula, que rola Adriano, João Paulo. Está de feito o azul, corte de Gabriel. Agora, afastando da linha defensiva da União Leiria. Tive no mercado. Alain. Era para Adriano. Assiste o Porto. Liberta do opositor. Para receber. Cruzamento contra Gabriel. Cruzamento é de Jorginho. Ganhou o canto do Porto. Excelente, Jorginho. A receber, a virar-se. E conseguiu passar no meio de dois elementos do Leiria. 8 minutos por intervalo agora. Canto, Jorginho. A segunda bola. Aproveitou o lance de há pouco e pediu o público para o Porto. Bocarem em Adriano. Só com ele, Gabriel. E o central da União Leiria. Passa pelo Meireles. Venha à dobra, Gabriel. Pede em mão. Só Gabriel. Aquele Jorginho. Dividir o lance. Primeiro central da União Leiria. Alain. Dois homens no meio, espera um cruzamento. Outro na ponta. MacArthur. Recebe. Tira. Tixi. Fiz de Valo Meireles. Está cruzamento. Ponta, Gabriel. Sai Fábio Felício. Gabriel. Jaime. Mais à frente um pouco. Surgiu agora a indicação. Vai durar mais quatro minutos o Porto de Leiria. Gabriel. Porto está em vantagem. Um jogo muito perto do fim. Gabriel. Tirando contra o adversário. Ganhou um pontapé de Valiza. O aspecto mais relevante tem a ver com a forma como se vai movimentar o esporte. O país que revelou algumas dificuldades nesse particular. Bolem Gabriel. Central brasileiro da União Leiria. Ainda relativamente ao Rui Jorginho. Aquele que jogou na época passada com a camisola de vinte. Quarta de Gabriel. Torreia a marcar pela segunda vez no campeonato. O melhor marcador é Paulo César. Ele já leva cinco golos. Verdiano. Tem sido uma das carvarus precisamente. Gabriel. Salve a melhor opinião. Cruzamento de Paulo Sérgio. Lance legal. Parcial e sem marcação. Romeu. Terminar a primeira parte. Uma jogada. Roma na Mourinho. Está no par. É Gabriel. É curioso. Não vem Gabriel ganhar a bola. Não vem o campo do Boulonense. Aquilo que tínhamos acusado. A intensidade da pressão. Corte de Gabriel. Excelente. Agora. Rolando a afastar. Corte de Gabriel. Futebol muito... Já que... Apesar do remato de Sousa. Primeiro à barra. Era o que me daria. Quem controlava muito mais o jogo. E quem o comandava muito mais. O Boulonense. Fábio Januário. Bola bombeada. Corte... Quarto. Quarto. Obrigado. Já marcou três golos no campeonato. Gabriel. E de Coimbra, Ricardo Sapir, por castigo. Falo do jogo da Taça de Portugal, naturalmente. Gabriel. E João está bem vincado, o 4-3-3, Daniel. Sim, é uma equipa que procura, naturalmente, a segunda. Então, lá era Sapir, a pressionar ali, Gabriel. Carlos Martins, sem êxito. Subição, agora, de custódio. E vai lá ali, Edson, com Gabriel. Dizia que a orientalaria está a explorar muito bem o lado esquerdo da defesa do Sporting. Sim, porque não está a marca, não. O primeiro está Rodrigo Otelho e acho que Cadu da Silva arrematou com o nariz. Atrasar para João Paulo. Mais para trás para Gabriel, que é a unidade defensiva da União mais fixa, por assim dizer. É o homem que menos se aventura. Muito equilibrados entre as duas equipas. Agora, novamente, o Sporting. O remate da Carlos Martins. Gabriel. E Edson. Vai lá, Carlos Martins, mas resolve a defesa do Amião. Mas sem êxito, a Bel. Gabriel. Gabriel. Penetrar na teia do dolaria. Jogada individual. Gabriel tira. Com tranquilidade, Gabriel. Atirar já para o contra-ataque. Não representa a seleção angolana. E vai estar no grupo de Portugal, do Mundial, de 2006, no frango que vem. César baixou-te o lateral a não ter ninguém da unilaria que o acompanhasse. O que permitiu um cruzamento. E sabe-se como César baixou-te cruza muito bem. E depois lá. 2-1 no marcador. Bola para Pepe. Ponta-pé do Brasileiro. Bola muito longa. Procura de Benio McCarthy. Corte de Gabriel. Fábio Felício. Arisson. Gabriel. Finalmente na segunda parte. Vamos ver jogar os dois melhores marcadores da União da Loura. Constrói outro jogado. Se a Bahia não corta, estava lá Paulo César prontinho para marcar. É muito bem. Ele é de facto muito rápido a conseguir-se e pôr-de-se de bem. Laranjeiro a fechar os caminhos da baliza. Gabriel para Laranjeiro. Agora para Gabriel. Os dois jogadores começam a complicar. E a bola vem para Fábio Felício. Nenhuma dúvida. Nesta fase o jogo é o que o Porto quer. Corto de Gabriel. Diego. Ainda Diego. E o corte de Gabriel. Bola para Paulo César. Pode meter a bola para Torre. Lançou. Torre. Também Ander. Vai passar com o Resma. Tentou calcanhar. Era bonita. Ficou em tensão. Já a equipa de lariança tentar armar o contra-ataque. Falta sobre. De volta ao compatriota Lucho González. Uma abertura. É Thiago. Na zona central. Ainda Gabriel. Vai ser lançamento. Não. Prefere ainda meter. Consegue meter curtinho para Alhandra. Procional. Bola outra vez para Alhandra. Para Gabriel. A ponta a pegar. Bola para Lisandro. 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 Bem onde anda. Benio McCarthy. Muito lutador. Muito abenegado. Bola para Gabriel. Gabriel já. Benio McCarthy estava fora do jogo. Já não está. Tentava com o Resma. Uma mão importantíssima. Bola de Asensão. Grande jogador. Levantou. Corto de Gabriel. Bola para Ferreira. Bola para Ferreira.